Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passar a semana? Tudo certinho? Então, estamos aqui para mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa do segundo ano. E agora eu vou higienizar um pouquinho as minhas mãos, né? Porque é muito importante a gente sempre estar lavando as mãos com água e sabão e também usando álcool gel, que é muito importante, né? Para prevenir todas essas doenças que estão por aí e a gente se cuida bastante, tá? Então, ok. Vamos lá. Eu sou a professora Luciana, vocês já me conhecem, podem me chamar de professora Lu, sem problema nenhum, né? E agora a gente vai para a nossa rotina de hoje. Então, vamos lá. Nós vamos organizar os nossos materiais, vamos fazer a data de hoje, que é o nosso cabeçalho. Hoje é dia de jogar. O que será que a gente vai jogar hoje? Vamos fazer o traçado das letras, registros, desafio e o momento criação. Então, agora chegou a hora de a gente organizar os nossos materiais. Então, vamos lá. Vamos pegar o caderno ou folha de sulfite, vamos pegar o lápis para a gente escrever, a borracha e o apontador. A borracha, caso a gente erre, né? O que a gente escreveu tem como apagar. O apontador, se o lápis quebrar a ponta, a gente pode apontar com ele, né? Vamos precisar de lápis de cor. Se não tem lápis de cor, pode ser de cera, pode ser o que vocês tiverem para colorir e se não tiver, tudo bem também. E o alfabeto móvel. Esse não pode faltar. Esse vocês têm que ter sempre guardadinho aí, sempre perto de vocês, que é o que a gente mais ocupa aqui na nossa aula. Então, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já retorna, ok? Música 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 Organizar os materiais? Tudo certinho? Então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro registro de hoje. Então, vamos lá. Vamos colocar a data. Então, começamos a escrever aqui bem pertinho da margem vermelha mais escura, que é da esquerda para a direita. Coloca todas as letras. O D, o A, o T, o A e a data. Certinho, certo? E também a nossa aula de hoje, que é a aula de língua portuguesa. Coloca todas as letrinhas lá. Se acharem que está muito difícil, vocês podem abreviar e só colocar a letra L e a letra P. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem esse registro no caderno e a gente já retorna, tá bom? Música 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 Conseguiram fazer o registro? Espero que sim. Então, agora chegou o hoje é dia de jogar. E o que será que nós vamos jogar hoje? Vamos ver? Vocês vão ter que descobrir. Eu trouxe hoje a roleta. Então, eu vou girar a roleta e vamos ver que cor que vai cair nessa roleta e vai saindo as peças aqui para a gente tentar descobrir o que tem atrás, qual a imagem que está aqui atrás, que é o nosso jogo de hoje. Qual será que vai ser o jogo? Será que vai ser jogo de vôlei? Vai ser jogo de... Ah, sei lá. Vou mostrar para vocês. Vamos ver. Vamos ver. Então, vamos deixar a roleta rolar lá. Vamos ver. Está girando. Ah, e saiu o amarelo. Vamos ver o que tem aqui no amarelo. Dá para ver alguma coisa? Não dá para ver quase nada. Ah, eu vou rodar de novo. Vamos ver. Olha lá. Parou no laranja. Vamos ver. Vamos tirar aqui a cor laranja. Olha lá. Nossa, olha lá. Apareceu aqui. Parece que é areia. Tem umas coisinhas aqui que eu não sei o que é. Vocês já sabem o que é? Vamos lá. Roleta de novo. Vermelho. Ah, agora acho que já vai dar para ver alguma coisa. De novo a mesma coisa, parece. Mas será que é areia? O que a gente joga na areia? Tênis? Bola? Não sei. Vamos ver. Vamos rodar de novo a roleta. Roleta de novo. Roxo. Ixi, agora acho que vai dar para ver alguma coisa. Olha lá. Apareceu o que? Uma mão. Ixi, que jogo que é esse? Vocês já viram esse jogo? Eu não estou lembrada de nada que tem a mão, areia. Jogo? Vamos rodar a roleta. Vamos ver. Azul. Ai, agora acho que vai dar para ver. Vamos ver. Olha ali. Não tinha me lembrado. Vocês sabem o que é? Vamos rodar a roleta para sair a última. Olha lá. Saiu verde. E olhem aqui. O que é esse jogo? Vocês sabem? Tem as bolinhas aqui. Como é o nome dessas bolinhas mesmo? Bolinha de gude. Isso mesmo. Bolinha de gude. E a gente joga com a mão. Muito bem. Olha que legal. Temos as bolinhas. Temos um desenho no chão. E alguém está brincando com as bolinhas de gude. Então, hoje o nosso jogo, que nós vamos conversar e vamos falar sobre ele, é sobre a bolinha de gude. E esse é um jogo que ele tem algumas regras, que eu vou trazer para vocês hoje. Ok? Então, o tema da nossa aula de hoje é regra de jogo. E, para a gente jogar, a gente precisa ver quais que são essas regras do jogo. E o que nós vamos ver de agora em diante. Vamos lá. Então, a bolinha de gude, ela pode ser jogada de várias formas. Eu trouxe aqui duas para vocês conhecerem. Para a gente jogar a bolinha de gude, o jogo em si, ele precisa de duas ou mais pessoas. Jogar sozinho esses jogos aqui não dá. Certo? Só que nós temos aqui, eu trouxe para vocês também verem, que existem vários tipos de bolinha de gude. Certo? Existe a bolinha tradicional, que são algumas verdinhas. Tem a opaca. É esse mesmo nome. A opaca. A opaca. Que ela tem uns risquinhos meio leitosos dentro. Mas ela não é inteira leitosa. Ela é só um pouquinho. Temos a inteira leitosa, que parece que ela é toda branquinha. Assim, às vezes tem umas corzinhas. Certo? Temos também a olho de gato ou carambola. Tá? Temos a boticão. E as bolinhas de aço, que ela é de metal. Certo? Eu trouxe aqui para vocês verem, que eu tinha na minha casa, as bolinhas e as minhas são essas aqui. As olho de gato ou carambola. Estão vendo? Parece que tem um olho lá de gato dentro ou uma carambola. A carambola é uma fruta. Vocês lembram disso? Que a gente já trabalhou algumas aulas falando sobre a carambola. Ela é uma fruta bem gostosa também. Certo? Então, eu trouxe aqui para vocês verem algumas bolinhas. Vou deixar aqui em cima. Certo? Então, como é que a gente joga esse jogo da bolinha de gude quando tem o triângulo? Certo? Então, normalmente as crianças, quando vão jogar bolinha de gude, elas fazem esse triângulo no chão. Certo? E colocam algumas bolinhas lá dentro. E os dois jogadores, que estão lá, dois ou mais, tem que acertar com uma outra bolinha, tem que acertar as bolinhas que estão dentro do triângulo. E a bolinha que sair para fora, você acaba ganhando aquela. Se você conseguiu jogar uma bolinha para fora, você acaba ganhando essa bolinha. Só que também, na hora que você vai brincar, vocês têm que fazer um combinado. Se vai ser uma brincadeira que vai ser do Brinks, que é só por brincar. A gente não fica com a bolinha do nosso colega. E tem a outra, que também você acaba ficando com essa bolinha para você. Então, é um jogo de competição, na verdade. Mas, tem que ter se combinado antes. Se você vai, se vocês vão jogar valendo que cada um vai ficar com as bolinhas que conseguiu tirar de dentro do triângulo, ou depois você devolve para o colega a bolinha dele de volta. Certo? Então, esse é um dos jeitos de jogar. Que pode ser triângulo, pode ser um círculo também, que você coloca essas bolinhas lá dentro e tenta tirar elas com a própria bolinha. Certo? E também temos essa aqui, a loca. Então, é feito um buraco no chão. Certo? Normalmente, é jogado na areia. Então, mas pode ser no chão, assim, que é de terra, é feito um buraquinho. E tem que tentar colocar as bolinhas, que ela, jogar a bolinha de gude, né? E que ela vá para dentro do buraco. Certo? Agora, também, eu queria mostrar para vocês que existem outros tipos, vários tipos de tamanho de bolinhas de gude. Então, temos essa pequenininha aqui, e nós temos um pouco maior. Certo? Essa é maior e essa é menor. Só que se a gente comparar essas bolinhas aqui com uma bola, por exemplo, de vôlei, elas são bem pequenas, não é? Comparando, a bola de vôlei é bem grande. Essa é um pouquinho maior do que a bolinha que eu trouxe aqui, que tem o olho de gato, essa também tem o olho de gato. Mas existem vários tamanhos de bola. Mas as bolinhas de gude têm que ser bem pequenininhas comparadas com uma bola de vôlei. Certo? Agora, eu vou convidar a professora que estava passando por aqui. Eu falei assim, professora, vim aqui jogar comigo para mostrar para as crianças como é que a gente... Um jogo que eu inventei. Então, eu vou chamar a professora Sueli. Vem a professora Sueli aqui com a gente. Olá, professora Lu. Tudo bem? Que bom que você... Que bom que você estava passando por aqui. Pois é. Sabe por quê, professora? Porque eu estava tentando jogar bolinha de gude com essas regras de jogo aí. Mas eu não estava conseguindo jogar lá na minha casa. Daí eu pensei assim, como é que eu faço para jogar um jeito que deu para eu brincar? E daí eu inventei um jogo. Você quer jogar comigo? Eu quero. Todo jogo. Então, eu vou ensinar para você. Eu tenho duas bolinhas de gude, tá? Eu vou dar uma para você. E uma vai ficar comigo. E eu trouxe alguns bichinhos que eu tinha na minha casa. Olha aqui. Então, a gente vai colocar esses bichinhos aqui no meio, tá? Entendi. E a gente vai tentar derrubar com as bolinhas. Tá? Quem derrubar mais ganha o jogo. Uhum. Entendi. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui os bichinhos. Vamos contar quantos bichinhos tem, professora? Tem bastante. Tem bastante, né? Vamos ver. Vamos pôr uns aqui no meio também. Bem coloridos. Uhum. Quem será que vai ganhar? Então, vamos contar aqui? Vamos. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez bichinhos. Então, vamos lá, professora. Então, você fica lá. Aqui. Isso. Posso ficar aqui? E eu vou ficar aqui. Posso ficar mais pra cá? Será? Professor Alô, aqui. Tá bom aqui? Posso ficar aqui? Uhum. Acho que tá bom. Uhum. Então, olha lá. Primeiro, eu vou jogar. Ou você quer tirar para o ímpar? Não, pode ser. Pode ser você. Pode ser? Uhum. Pode começar. Então, vamos lá. Eu vou jogar. Então, eu vou pegar a minha bolinha e vou jogá-la aqui. Olha lá. Vamos segurar para a sua bolinha não cair. Tá. Vamos ver. Olá! Derrubei três bichinhos, professora. Ixi, acho que a professora Alô vai ganhar. Vou pegar a minha bolinha aqui. Agora você joga a sua. Posso só jogar assim, né? Onde você quiser acertar. Ih, professora. Não conseguiu derrubar. Não consegui. Vamos lá. Vou tentar aqui. Ai, derrubei mais um. Ixi, a professora Alô tá ganhando. Vamos lá. Tenta você. Agora vai. Não conseguiu, professora. Ih, professora. Vou colocar mais força. Você tá ruim de mirar, hein? Então, vamos lá. Olha aqui. Derrubei mais um. Eu acertou de novo. Vai. Agora eu vou acertar. Vamos lá. Ah, agora sim. Agora pega o bichinho que você derrubou. Vai lá, professora Alô. Vamos lá. Vou tentar de novo. Olá, derrubei mais dois. Dois. Vamos lá, professora. Ai, ai. Vou tentar. Vou mirar bem. Ah, agora sim. Consegui. Vamos ver se eu consigo agora esse aqui. Ai, não deu certo. Tá, professora. Você agora. Eu vou conseguir. Concentração. Meu Deus. Ainda não. Vou ver se eu consigo. Ai, consegui. Quantos você conseguiu, professora? Um. Dois. Dois? Só dois. Eu consegui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Nossa. Seis. Sete. Oito. Consegui oito, professora. A professora Alô ganhou. Consegui ganhar da professora. Sueli, viram? Então, assim, é bem simples, mas dá pra jogar. Dá pra jogar em casa. Dá pra jogar em dupla e dá pra jogar sozinho também. Você fica tentando derrubar os bichinhos ou o que você tiver. Pode ser pauzinhos, né, professora? Sim. Várias coisas pra você poder brincar com a bolinha de gude também. Adorei o jogo. Vou treinar mais. Isso. Treina em casa. Tá bom, professora? Então, agora chegou a hora de a gente montar as nossas, a nossa palavra. E pra gente montar as nossas palavras, eu vou precisar que vocês peguem algumas letras lá do alfabeto móvel, ok? Então, vamos lá. A primeira letra vai ser a letra O. Certo? Letra O. Vou precisar novamente de outra letra O. Duas letras O, ok? Em seguida, vou precisar da letra G. Letra G. Certo? E também da letra J. Tá? Então, agora eu vou dar um tempinho pra vocês irem lá procurar essas letrinhas e a gente já retorna, ok? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Se inscreva no canal 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 E eu quero que vocês façam comigo Lá em casa no caderno de vocês Fazer o traçado bonitinho da letra Letra por letra Pode fazer em tamanho maior no caderno também Então a primeira letra Letra J Vamos lá Desce e faz a letra J É a primeira letra J É a palavra Jogo Letra O Então, olhem lá na tela. Faz a voltinha, certo? Então, fizemos a letra O. Qual que vai ser a nossa próxima letra? Vocês já sabem? Vamos lá. Vai ser a letra G. Faz tempo que a gente não faz letra G, né? Então, vamos lá. Letra G é uma voltinha. Sobe e entra aqui pra dentro. Certo? Então, vamos ver lá na tela. Faz a voltinha, sobe e vai pra dentro. Certo? Conseguiram fazer lá em casa? Então, vamos lá. Vamos lá. Continuando. Qual que vai ser a nossa próxima e última letra? É a letra O novamente. Fazendo comigo lá. Agora, vou fazer pro lado de cá. Certo? Lá na tela também, pode ser pra qualquer um dos lados, o que for mais fácil pra vocês. Certo? Então, agora nós vamos fazer o nosso primeiro registro de hoje com a palavra jogo. Na linha, tudo certinho. Então, vamos lá. Vamos começar aqui da esquerda pra direita, bem pertinho da margem. Então, primeiro a letra J, em seguida a letra O, a letra G e a letra O novamente, que forma jogo, que é o nosso jogo da bolinha de gude. Certo? Vou dar um tempinho pra vocês fazerem o registro e a gente já retorna. Tchau. 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 Conseguiram fazer o registro? Então, vamos lá. Vamos agora pro nosso desafio. Vamos ver. Eu vou precisar da ajuda de vocês aí em casa e vocês vão ter que me ajudar. Olhem lá. Temos três bolas aí. Temos uma pequena, uma média e uma grande. Cada uma tem uma letra embaixo. A letra A, a letra B e a letra C. Eu quero que vocês olhem aí em casa e me digam qual que é a bola menor. Qual é? A letra A, B ou C? A. 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 Muito bem. Gostei de ver. Agora, nós temos novamente a bola A, B e C. A pequena, a média e a grande. Eu quero saber qual que é a maior. A letra A, a letra B ou a letra C? C. C? Será que é? Será que é? Vamos ver. Isso mesmo. A letra C é a bola maior. Agora, nós temos aqui uma imagem de uma mesa e temos duas bolas. Temos uma bola que está em cima e uma bola que está embaixo da mesa. Mostrem lá na telinha para mim qual é a bola que está em cima da mesa. Vão lá e coloquem o dedinho na tela para ver se vocês vão acertar. Viram? Qual que é? Então, vamos lá. Vamos ver qual que está certo. Acertaram em casa? Essa? Isso mesmo. A bola está aqui em cima, essa bola amarela. Certo? Agora, eu quero saber qual que é a bola que está embaixo da mesa. Vão lá com o dedinho e mostra lá na telinha qual que é a bola que está embaixo da mesa. Viram? Vamos ver? Isso mesmo. Essa bola aqui é a bola laranja, que é uma bola de basquete. Certo? Agora, eu quero que nesse... Bastante bolas que tem aí de vários tipos, onde é que estão as bolinhas de gude? Olhem bem. Vão lá na telinha e mostram para mim onde é que estão as bolinhas de gude. Acharam? Então, vamos conferir? Isso! Está aqui, as bolinhas de gude. Agora, chegou a hora de uma brincadeira que nós vamos fazer. É a brincadeira do seu mestre mandou. E eu vou precisar que vocês peguem uma bola aí na casa de vocês. Se não tiver bola assim, vocês podem tentar fazer uma bola aí rapidinho com jornal ou com papel. A massa aí faz uma bolinha e vamos tentar fazer para a gente fazer essa brincadeira. Ok? Posso dar um tempinho para vocês? Um minutinho só para vocês correrem lá pegar a bola e a gente já retorna. Pode ser? Então, vamos lá. Rapidinho. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então coloquem a bola em cima da cabeça Como é que a gente põe? Aqui, isso mesmo Agora, seu mestre mandou colocar a bola embaixo do pé Então aí na casa de vocês vocês vão colocar a bola embaixo do pé Aqui eu não consigo mostrar pra vocês Mas vocês aí estão vendo na imagem da tela Quero que vocês coloquem O mestre mandou colocar a bola embaixo do pé Então coloque lá Certo? Colocaram? Isso mesmo Agora, seu mestre mandou colocar a bola ao lado do corpo Pode ser qualquer lado Colocaram? Isso mesmo Ao lado do corpo Certo? Muito bem Agora chegou a hora do nosso momento criação Toda a nossa aula nós temos esse momento criação E o que será que é o nosso momento criação de hoje? Então é montar as suas bolinhas de gude Que não vai ser de gude, né? Não vai ser de vidro Mas vocês podem montar com o que vocês tiverem aí em casa Pode ser de massinha Pode ser de papel E vão tentar brincar com os amigos de vocês Ou quem mora na casa de vocês Como eu brinquei aqui Colocar alguns bichinhos Jogar bolinha pra tentar derrubar esses bichinhos É o momento de vocês criarem e brincarem aí na casa de vocês, ok? Agora nós temos Vamos ver se nós cumprimos com toda a nossa rotina da aula de hoje Então, nós organizamos os nossos materiais? Sim, organizamos lá bem no comecinho, né? Colocamos a data Que nós fizemos o nosso cabeçalho Hoje é dia de jogar Nós jogamos, né? Aquela brincadeira com a bolinha de gude Não foi o jogo de bolinha de gude com as regras Mas nós inventamos Jogamos o jogo que a professora aqui inventou, né? Porque eu estava com dificuldade de jogar o jogo normal da bolinha de gude Fizemos o traçado das letras Fizemos o registro da palavra jogo Fizemos o desafio E o nosso momento criação Certo? Então, a nossa aula hoje está já chegando no final Eu queria deixar um recado pra vocês Muito importante, né? A professora fala toda a aula Mas porque é muito importante mesmo Que toda vez que vocês forem sair de casa Vocês usem a máscara Eu saindo daqui já vou colocar a minha máscara, tá? E sempre estejam lavando as mãos E higienizando com álcool gel Certo? Então, eu também estou aqui Vou higienizar minha mão Quero dizer pra vocês Que vocês tenham uma boa semana Que vocês Estudem bastante Que vocês brinquem E eu espero vocês na semana que vem Ok? Então, até a próxima semana Um abraço E fiquem bem Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto